Com meu esforço O meu milagre, esperando estar Me dá licença, deixe eu passar Eu tenho uma missão, que a minha história Eu sei que vai mudar Se alguém espera o meu fim Irá se decepcionar Porque estou determinada A minha bênção alcança As vestes dele eu tocarei Virtude eu sei que vai sair Eu quero adorar o rei Eu sinto a sua cura em mim É o meu milagre Operando em mim Sinta o milagre Está descendo aqui É o meu milagre Operando em mim Sinta o milagre Está descendo aqui Vitudes e milagre Se alguém espera o meu fim Irá se decepcionar Irá se decepcionar Porque estou determinada A minha bênção alcança As vestes dele eu tocarei Virtude eu sei que vai sair Eu quero adorar o rei Eu sinto a sua cura em mim Eu sinto a sua cura em mim É o meu milagre É o meu milagre Está descendo aqui Vitudes e milagre É o meu milagre Sinta o milagre Sinta o milagre Está descendo aqui É o meu milagre É o meu milagre Operando em ti Sinta o milagre Está descendo aqui Vitudes e milagre Vitudes e milagres Vitudes e milagres